Música Deus abençoe vocês, grandes fãs do punk rock e praticamente do punk rock cristão Aqui quem fala com vocês é Eduardo Teixeira e a gente está começando mais um vlog Eu quero falar hoje da história do punk rock cristão Com toda sinceridade, com tudo aquilo que eu já li, com tudo aquilo que eu já vi E eu me inspirei num vídeo de um cara lá da gringa, que é do canal Punk Rock MBA Muito legal o canal do cara Se você conhece inglês, se você manja de inglês, vale a pena assistir os vídeos do cara O cara traz dicas de bandas punks E ele fez um vídeo muito legal sobre o que matou o punk rock cristão E o cara traça toda uma história do punk rock Esse canal vale a pena, eu acho muito bacana E ele começa por partes E baseado no vídeo do cara, e até mesmo pela experiência própria que eu tenho Até por já ter dirigido dois documentários sobre o assunto aqui do Brasil Eu quero começar a falar sobre o início do punk rock cristão Isso numa escala mais mundial Falando de maneira sincera Lembre-se que aqui é uma pessoa que está falando com a câmera Para telespectadores, para pessoas E se você puder acrescentar algo que eu não falei neste vídeo Eu estou fazendo ele sem pauta alguma Comenta aí abaixo algo que você pode agregar ao assunto O punk rock cristão, antes disso, parece que Ele vivia num mundo paralelo do punk rock convencional Está aqui o punk rock convencional Está aqui o punk rock cristão Bom, o punk rock cristão Antes disso, vamos lá para a Gênesis Lá por volta dos anos 80 Até os anos 90 80, 90 O cristão, assim O tema principal é Cristãos não são bem-vindos no punk rock Isso mesmo Aí você vê bandas como Dead Kenned Falando contra Você vê bandas como Suicide ou Tennesses Falando Give Your Money Por causa do que? Não tira razão Por causa dos teles evangelistas Americanos Esses caras que apareciam na TV americana Pedindo dinheiro abusivamente Para a obra do Senhor Mas que quando você ia revirar a vida do cara O cara tinha uma vida toda Cheia de fraudes Mentiras Eu já ouvi da boca de um cara Que conhecia a história de pastor Vivendo na zona Contando dinheiro Cheio das mulheres Cheio assim Das moças Que trabalham na zona Do lado E o cara ele pegava Ele ia lá para aquela televisão Falava Jesus é isso Jesus é aquilo A gente precisa de uma obra enorme Temos uma obra do Senhor Muito grande para fazer E quando você ia Pegar a vida do cara O cara ele não tinha uma vida Coerente com aquilo Que ele falava E logicamente Dentro do punk rock O punk ele falava Contra essas coisas Contra essa alienação Que as pessoas estão dentro O cristianismo Ele não é uma alienação Caso você não saiba Mas o cristianismo A fé em Cristo Jesus É a liberdade Mas voltando ao nosso assunto Lá por meado dos anos 80 A gente já vê bandas Dando as caras Como The Autor Boys O Autor Boys Que eu me lembro Me lembro também do Nobody Special São bandas que tinham Uma pegada Uma mensagem mais cristã E eles tocavam Dentro de igrejas Faziam eventos Ali para a galera Para a galera curtir É muito comum Nos Estados Unidos Você ver bairros cristãos Bairros islâmicos Bairros gays Enfim Comunidades dentro de bairros É muito comum isso aí Nos Estados Unidos E a comunidade cristã Tinha lá A sua Tinha lá o seu bairro Tinha lá a sua turma Tinha lá a galera Que se reunia Dado isso Parecia que O punk rock cristão Ele estava assim No universo paralelo É aquilo Às vezes você pode ver Até aí no Brasil também Eu falo de fora do Brasil Hoje Você pode ver aí no Brasil Que os movimentos cristãos São mais focados Dentro de igreja É muito difícil Você ver Bandas Que pegam seus instrumentos Vão para uma rua E faz o show na rua O punk rock cristão Ele começou a pegar a força Lógico Falei com essas bandas todas Deltar Boys E foi seguindo Foi Se desenvolvendo Até surgir Nos anos 90 A Tutinail Cara Assiste Se você entender de inglês Assiste o documentário Da Tutinail É muito bacana Tem aí no Youtube Todos esses links Tudo isso aí Que eu estou falando Vou colocar no link Da descrição abaixo Nisso Começaram a surgir Uma das primeiras bandas Da Tutinail Que é a Focus A Fox Começou a fazer Os seus shows Começou a lotar E o que eu acho Muito legal Que o apresentador Do punk rock NBA Ele Como Oriundo Do movimento Estrehead Curtia letras positivas Ele Começou a A pesquisar Mais as letras Das bandas E ele via Que as letras Das bandas Cristãs Tinha uma mensagem Tão positiva Quanto o movimento Estrehead Que ele era adepto Ele Até o confesso Curiosamente Chegou a participar Até de reuniões Bíblicas Pra saber Qual é que é Dessa galera Que Professa A fé cristã Ele Se ajuntou Com essa galera Viu Conheceu E aquilo ali Quebrou os preconceitos Dele Por isso que esse canal Eu indico Eu indico esse canal mesmo O cara Ele fala do Punk cristão Ele fala do punk em geral Até mesmo Sem preconceito nenhum É um canal Que vale a pena Ser visitado E o cara Ele Começou a ver Que Não tinham só mensagens De Louvor Adoração Coisas voltadas a Deus Mas também tinham Situações sociais E Tinha os pensamentos Antes de falar Sobre a questão Daquilo que eles Consideravam Injustiça social Se você pegar Bandas como Five Iron Friends Eles também Trazem ideias De Daquilo que eles Não acham Socialmente Correto Enfim Ser cristão Não te faz Ser um cara Alienado Daquilo que a sociedade Tem passado O problema É que às vezes Na questão do Brasil As pessoas Têm levantado Ídolos Posses de ídolos Elejando Aquele candidato Como eleito de Deus Ou outro candidato Como eleito de Deus Sabendo que a direção dele Não é nem direita ou esquerda Mas é pro alto É pra cima Somos só peregrinos Aqui nesta terra Voltando ao assunto A Tutineio com a Foxwood Ela foi mantendo Cada vez mais Esse início do Punk Rock cristão Aí você vê Bandas como MXPX Que surgiram Veio o Ipac Uma das minhas favoritas Foi o primeiro CD De Punk Rock cristão Que eu comprei pra mim Nos anos 90 É Você vê bandas Como The Insiders Supertones Você vê que a Tutineio Ela se torna A maior representante Do Punk Rock cristão E do Scar Isso se tratando De anos 90 Se você sempre souber De algo mais Comenta abaixo aí Que a gente vai Agregando conhecimento Até ao pessoal Que gosta de ler comentários Dentro disso O Punk Rock cristão Também começou A atingir o Brasil E aí a gente vê O surgimento Da igreja do tio Cássio Já estava vindo lá O oriundo do rock Depois a igreja Renascer em Cristo Fazendo seus evangelistas De segunda-feira Eu já fui em alguns Foi muito bacana Você via as pessoas Se libertando de drogas Você via as pessoas Jogando droga fora No palco Pessoas querendo dizer Não aos liços Nisso A galera do underground Começou a se juntar E surgiu Christian Metal Force O Christian Metal Force Começou a fazer Um trabalho Mais evangelístico E falando aos olhos De uma pessoa Que vê Pelo menos Eu estou falando A partir dos meus olhos E não particularmente Da história Em si Do Christian Metal Force A primeira vez Que eu vi Numa reunião Eu fui Numa reunião Do Christian Metal Force Que era lá no Copan Edifício Copan Em São Paulo Eu vi os cartazes Os flyers colados Na parede As bandas E o estilo E uma delas Que tinha lá Era o Anti-Demon Com o seu grindcore O Anti-Demon Do Pastor Batista Que hoje é da comunidade Da Crash Church Faço uma visita lá É uma galera muito legal Uma galera muito de Deus E confesso Que é uma galera Que aceita Galera Aceita todo tipo de gente Que muitas vezes a igreja Tem medo de chegar junto Sabe aquelas coisas mandadas Que as vezes a tua igreja Não sabe como chegar A Crash Church Consegue mesmo evangelizar Esse tipo de gente O CMF Que eu conheci Era capitaneado Pelo Pastor Antônio Carlos Batista E eu fui lá E eu vi bandas Como Ressurreição Eu vi bandas como Se eu não me engano Tessalônica Eu acho que eu vi o Ruptura E vi o Anti-Demon Tocar E quando eu vi o Batista Ele fazer A chamativa Para que as pessoas Fossem conhecer a Jesus Ele falava lá Que ele trazia coisas de Deus Ao coração das pessoas E aí ele perguntava Ele fazia lá Uma oração E perguntava Quem repetiu essa oração De entrega a Cristo No coração Aí os caras levantavam a mão E ele Valeu cara Valeu cara Valeu cara Ele fazia uma coisa Assim sensacional Ele era Assim Ele era sensacional Na minha opinião Você Antônio Carlos Batista Se você está assistindo isso Te tenho como um amigo Irmão Daqui do Japão E da onde eu estiver Em qualquer canto do mundo Te tenho como um irmão Aliás Já falei com ele Aqui no canal Do Cristo Suburbano Também Link na descrição O Antônio Carlos Batista Ele foi seguindo Com essa condição Do Christian Metal Force Até ele fundar A comunidade Zadok Que onde eu me lembro Era na Barra Funda Eu ia lá E lá eu via bandas Como HCDC Do Grande Beterraba Via bandas De alguns outros camaradas E ali Parecia um bar E rolava E os caras Faziam revista Dos caras Os caras Encontravam revólver Faca Faziam revista Dos caras Para entrar Naqueles eventos Era uma coisa De louco Voltando Ao nosso Universo Aqui Do Punk Rock Cristão Daquilo que eu contei Assim De história As bandas Começaram a se envolver Dentro do meio secular Um exemplo delas Foi o MXPX O Underwolf Que segue aquela linha Mais post-hardcore Screamo E a gente foi vendo As bandas Começando a encontrar Espaço Aonde elas Não tinham espaço Para entrar Aí a gente vê O New Metal Com o P.O.D Sou muito Conheço muito pouco De New Metal Gente Então Se você conhece bastante Comenta aí também É tudo um Um vídeo de comentários Assim bacana Aqui é só um cara Trocando uma ideia Com vocês E Nessa Você vê Pessoas Mudando um pouco O conceito delas Alguns falando Pô Eu comecei garoto Na igreja Mas Pô A vida Tem me mostrado Outras coisas Você vê De certa forma Muitas bandas Que eram consideradas Cristãs Hoje Deixando de ser O que eu quero dizer É que às vezes O porquê Isso acontecer É que às vezes As pessoas Elas têm uma relação Com Deus Na visão religiosa E não uma relação Pessoal com Deus Uma relação Pessoal com Deus É você Ter uma vida Orar Saber que Deus Te alcança É saber que você Tem um testemunho Isso me lembra Jacó Quando ele brigou Com Deus Ele brigou Com o anjo De Deus E o anjo Quando ele Agarrou ali E falou Olha Não vou te soltar Enquanto você Não me abençoar O anjo Foi lá Abençoou ele E deu um toque Na coxa dele Pra que ele Nunca se lembrasse Mudou o nome dele De Jacó Enganador Pra Israel Pra que ele Nunca se esquecesse Daquilo que Deus Fez por ele E as vezes As pessoas Elas precisam De um toque Na coxa Pra que elas Nunca se esqueçam Daquilo que Deus Fez na vida delas Se você tem um testemunho Aí pra contar Cara De repente a gente faz Até um podcast Com o teu testemunho Conta aí abaixo A gente conversa Isso lógico Vídeo é na medida Do tempo Que dá pra fazer Nessa Que o Punk rock cristão Ela foi Assim Ele foi se evoluindo Ele foi se dissipando Pro meio A gente vê hoje Uma galera Que tem mais uma aceitação Vez ou outra É lógico Aparece algum garotinho Adolescentinho Falando que a gente Tem que tomar porrada É garoto As vezes aparece Algum garotinho aí Mas lembre-se garoto A hora que você precisar De ajuda Uma igreja Estende a mão Uma igreja de Cristo De verdade Estende a mão pra você A hora que você Precisa de ajuda Se você pedir Uma cesta básica Se a igreja estiver lá Ela vai te dar alimento Tá Lembrando só Te lembrando a isso A gente vê Escândalos na igreja de Cristo A gente vê Situações ruins A gente vê Muitas vezes A igreja Querendo se interferir Também na vida Particular De pessoas Que não conhecem A Deus A gente vê A gente vê mancado A gente vê Cara Usando O dinheiro De pessoas Sinceras Para o seu Bel prazer A gente vê A gente vê Essa sacanagem Eu sei que talvez A gente a algum nível Não seja melhor Que os outros A palavra de Deus Em Provérbios 11 Ela diz Eu vou ler aqui A Bíblia O que despreza Provérbios 11 12 O que despreza O seu próximo É falta de sabedoria Mas o homem De entendimento Cala-se A gente tem que entender Que muitas vezes Nós Somos evangelistas Se você Se você Que conhece Se você conhece A Jesus E está assistindo Esse vídeo Nós somos evangelistas E o evangelho Ele é como um diamante Não sei Em que contexto Você foi alcançado As vezes você era Um viciado em drogas E o Cristo te alcançou As vezes você era Um roqueiro louco E num desses shows De evangelismo O Cristo te alcançou Mas a gente liga Com pessoas diferentes Por isso que o evangelho É um diamante Multifacetado A gente vira Aquele diamante E a gente começa A enxergar também Aquele grupo Que precisa ser alcançado Talvez você Que assiste esse vídeo Você precisa ser Alcançado por Deus Porque as vezes Você se engaja Em tantas causas sociais Achando que você Está querendo fazer Um bem para o mundo Mas no fim Você quer fazer um bem Para você Você quer aliviar Uma culpa Você quer aliviar a culpa E eu confesso As vezes A gente quer aliviar a culpa Eu quero aliviar a culpa Eu não me vejo Diferente de vocês Mas a gente sabe De alguém E eu tenho a certeza E posso dizer Que esse alguém Que me curou De todos os meus males Ou pelo menos Os males mais visíveis Curou a minha culpa Porque ele carregou Sobre si Todos os meus pecados Esse alguém é Jesus Cristo Procure pessoas de fé Procure gente de Deus Procure uma galera Para se abrir E saiba Que o Cristo Ele ama você O Cristo Ele quer você Jesus mesmo Ele disse Que não fosse vós Que escolhesse a mim Mas eu vos escolhi a vós Jesus Cristo Ele te escolheu Jesus Ele te quer E saiba Que todos nós Pecamos E carecemos Da glória de Deus Todos nós A gente entende Que à medida que o punk rock Cristão Ele foi evoluindo E às vezes Foi aparecendo também No meio da música Escândalos Conheci também gente No meio da música Cristã Aqui do Brasil Aliás Aí do Brasil No caso Que Tinha um papo Todo abençoadinho Um papinho Todo Jesus E depois Quando você vê a pessoa De novo Ela aparece Ao Capone Falando Não parece Com nada Daquela pessoa Que eu conheci Temente a Deus Cara Volte pro Cristo Você que tá Afastado também E lembre-se O punk rock Cristão É só mais um estilo É só mais um estilo De música Assim como Horror punk Assim como punk Enfim É só mais um estilo De música Mas O que se liga É se entregar Pro eterno Cara Eu espero que essa palavra De alguma forma Tenha abençoado vocês Se você achou legal Compartilha esse vídeo E Fiz dois documentários Bacanas Que é o Cristo Suburbano E o Entre Bíblias E Coturnos São dois documentários Que contam um pouco Da história do Punk rock Cristão no Brasil Assistam eles Se você tiver um tempinho Paciência Assistam eles E Enfim Que Deus abençoe Cada um de vocês Compartilha esse vídeo Aí se Você Quiser Puder E não deixe De se inscrever No canal Deus abençoe Tchau 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 Tchau